Tivemos a demo do Stellar Blade aí liberada pra geral agora dessa vez, né? Finalmente eu pude jogar essa demo aqui, dura mais ou menos uma horazinha, ela tem um modo que você luta contra alguns bosses também, né? E será que é só popozão que a gente vai ter na tela ou o jogo tem gameplay? A gente vai comentar sobre isso, né? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo. Bem, a começar é que se você está incomodado com o visual da personagem, você pode trocar ali o tamanho do rabo dela. Calma, o rabo de cavalo, você pode mudar ali na configuração, é só uma curiosidade que eu queria trazer aqui pra vocês. O Stellar Blade, ele é um jogo ali de hack slash, onde nós jogamos com a personagem Eevee, né? E logo no início do jogo ele já apresenta um pouquinho pra gente do que é o elemento principal do game, que é justamente o combate. Que eu acho que é ele que a gente vai comentar um pouco mais aqui, né? Também sobre a estrutura geral do jogo. Mas a gente tem alguns elementos meio, tipo hack slash, pode pular, atacar, emendar combos. Você tem um ataque fraco e forte, que você pode apertar o quadrado ali, né? Pra dar uns ataques fracos, emendar com ataque forte, se você quiser. E você tem também o parry e a esquiva, né? Que faz parte ali do jogo, os inimigos tem tipo uma barrinha de defesa ali, que você vai diminuindo com o parry. E também a personagem tem as habilidades dela, que é uns quadradinhos de habilidades, você pode equipar até quatro ali inicialmente. E conforme você acerta parrys ou você vai carregando essas habilidades, você vai conseguir dar tipo uma skill, um golpe forte nos inimigos. É basicamente esse, assim, resumo da estrutura do jogo geral, né? O combate do jogo ele é bem fluido, a movimentação da personagem funciona muito bem. O jogo ele tem um modo normal, um modo história. E assim, é um jogo difícil, tá? Um modo normal ali. Eu perdi algumas vezes no game. E assim, ele tem uma dificuldade elevada até. Eu não sei no modo história o quão fácil vai ficar, mas assim, no modo padrão, o jogo ele tende a ter uma boa dificuldade. Onde possivelmente você vai tentar algumas vezes alguns chefes, até alguns inimigos dentro do jogo. A gente tem a esquiva e o parry, que basicamente é a parte do elemento do combate. Que eu preciso comentar um pouquinho sobre elas aqui, né? O parry é só você acertar no tempo ideal. Você pega rapidinho, ou relativamente rápido, o costume ali com a janela de parry do game. Existem alguns golpes que você não pode causar parry quando o inimigo pisca, por exemplo, em amarelo. Entretanto, existem umas outras habilidades do inimigo, que ele pisca tipo uma azul. Que se você acertar o parry, você meio que consegue dar um ataque diferente, crítico. Às vezes você teleporta pra trás do inimigo e acerta ele, é bem legal. E a gente tem a esquiva. A esquiva também existe o sistema de esquiva perfeita. Que é simplesmente você apertar o botão um pouco antes do ataque do inimigo. Você vai dar uma esquiva perfeita, você tem alguns bônus por isso. E, particularmente, eu acho que o ponto fraco do combate pra mim até agora foi a esquiva. Claro, uma hora de jogo pode ser que tenha algum efeito diferente e tal, né? E eu senti que a esquiva, eu não sei se foi a proposta, mas a esquiva, como a maioria dos jogos, é feita não só pra você esquivar, mas às vezes é feita pra você pegar aquela distância do inimigo. E aqui, eu não senti isso, que a esquiva ela é bem curtinha. Então, às vezes o inimigo vai dar um golpe que você não consegue desviar. Você tem que apertar a esquiva muitas vezes pra trás pra você desviar. Eu senti que, pra você tomar a distância do inimigo, como, por exemplo, o boss dessa demo, ele tem alguns golpes que, né, você quer sair de perto dele, ou você quer esquivar, que às vezes vai caindo coisas do céu. A melhor coisa é simplesmente a corrida do jogo. Então, você vai querer correr ao invés de você ficar desviando, porque ela cobre uma distância muito curta. Eu acho que foi a ideia do jogo, talvez. E como a gente tá acostumado com jogos que a gente utiliza a esquiva justamente pra também se afastar do inimigo, aqui não me parece muito ser o caso, né. A esquiva é mais feita pra você ou desviar em cima da hora, ou tentar desviar em alguns momentos de desespero, que você não apertou o parry ali, ou executar a esquiva perfeita, que é pra você, tipo, né, conseguir punir o inimigo por isso. Mas, pra você esquivar de alguns ataques especificamente, que você tem que tomar uma distância, você vai querer correr. E eu senti que, basicamente, tipo, é muito mais vantajoso você utilizar o parry do que você utilizar a esquiva. Já que ela não te dá muita segurança nesse quesito, né, você vai querer defender mais. Porque se você errar o parry, você defendeu. Quando você defende, você perde um pouquinho do HP, mas é bem menos do que você tomar o dano. Então, naquele caso, que eu não sei se a esquiva aqui não é muito boa, ou se foi a proposta ali dela ser curta e tal, mas que você fica mais ali, ó, é o parry que eu quero utilizar. Pelo menos nessa primeira hora foi essa a sensação que eu tive. Claro, o jogo tem updates, tem árvores de habilidade, pode ser que tenha algo ali pra mexer nisso, né. Mas foi esse o sentimento que eu tive em relação a isso. Mas fora isso, o combate é bem fluido, funciona muito bem, eu gostei do parry do jogo, é bem legal, é bem ali recompensador, de certa forma, em alguns momentos. Tanto que você tem, né, momentos que, se você der parry quando o inimigo vai dar alguns ataques específicos, você consegue ainda punir ele mais ainda. Mas o combate do jogo é bem gostosinho, cara, bem fluido, é um hack slash bom, que funciona bem, tá? Eu achei bem divertido ali, no início ao fim da demo, tava legal de jogar, né. Então, o combate do jogo também é um ponto muito bom, né. Não é só o visual da personagem, como muitos estavam achando. E como é o mundo do jogo, né, estrutura? Bem, o jogo tem uma estrutura bem linear. Então, assim, você pode utilizar o scanner pra você ver algumas coisas, mas até que essa demo, pelo menos, que é uma parte, né, da missão do jogo, ela é bem linear, né. Você, basicamente, tem um caminho, que é um caminho reto pra você seguir. Você tem algumas bifurcações, só que essas bifurcações são, basicamente, pra você encontrar baús, você encontrar alguns itens pra sua personagem, né. Então, às vezes você encontra inimigos, claro, ali. Tem alguns baús, por exemplo, que tem códigos, então você tem que achar o código, e lá no baú destravar o código, que geralmente é uma letra grega. Então, vai formar uma letra grega, você tem que olhar ali no menu o código que você viu da última vez e testar aquele código pra abrir o baú. E também o jogo tem um sistema de save, que é tipo um checkpoint, né, que é um local onde você vai fazer o upgrade das suas habilidades, você vai sentar e recuperar a HP, recuperar a sua poção, que você tem três poções, você pode comprar alguns outros itens de cura e alguns itens ofensivos também. Esses aí, consequentemente, eles não reabastecem, você tem que comprar mais. E esse daí é o checkpoint, mas também esse aqui não é o checkpoint definitivo, né. Eu morri numa parte do jogo mais pra frente, que ele voltou um pouquinho atrás e não foi justamente no checkpoint que eu descansei. Então, ele não tem aquele negócio de ser um checkpoint definitivo. Se você descansou aqui, você morreu um segundo antes do próximo checkpoint, você volta no checkpoint último que você descansou. Pelo menos, não em todo momento do jogo isso vai acontecer. E também, as fases são lineares, mas também você desbloqueia alguns atalhozinhos pra você voltar um pouco mais atrás dela, que eu acredito que vai ter mais baús, segredos, essas coisas. Pelo menos essa parte aqui do jogo, ela é uma estrutura um tanto linear ali, né, pro mapa e tal. Então, funciona assim. Também a gente tem algumas seções meio que de parkour ali, que você escala algumas áreas pré-específicas do jogo, tem umas partes que você balança ali no bastão e tal. Eu achei bem, mais ou menos, o parkour. Eu não consegui ter uma precisão, sei lá, eu não sinto tanto o peso da personagem se lançando ali. É meio estranho. O parkour, ele é algo que eu não acredito ser algo bem forte no jogo, mas eu não achei ele tão preciso. Às vezes você pula ali, tem uma parte que eu tive que pular no bastão ali embaixo, parece que você não tem muita precisão pra cair. Eu não sei, eu não consegui sentir tanta segurança no parkour do jogo, né. Então, ele ainda tem, mas é algo bem secundário esse parkour, assim, nessa demo, né. Mas tem alguns trechos que você vai ter que escalar, você vai ter que dar uma voltinha pra você cair ali, enfim. E você pode mergulhar também no jogo. Esqueci disso, tem baús às vezes escondido embaixo e tal. Eu achei bem legal, porque até onde eu vi também, você não tem oxigênio. Então, você pode ficar mergulhando ali à vontade, explodindo à vontade. Eu acho isso da hora. Então, você pode fazer isso também, tá. Então, essa aqui é a estrutura de mapa, mais ou menos, do jogo, né. A gente tem itens e equipamentos também que a gente pode equipar na personagem. São várias roupas, né. Nessa demo, a gente consegue ver no modo depois que você termina, tem algumas roupinhas que você pode colocar nela, se você quiser. Você tem outras coisas que servem de upgrade. Você tem upgrade que melhora o dano, que fica a parte da árvore de habilidades. Então, você tem toda essa construção da personagem aí, e árvore de habilidades que você pode montar nela. No geral, cara, a minha impressão na demo é bem positiva. Eu gostei bastante, né. Tem esse adendo ou outro ali, na questão da esquiva, que é algo que eu não gostei tanto assim, né. Que eu fico mais sentido a utilizar o parry do que a utilizar a esquiva. E a gente tem também o parkour, que eu acho que são os únicos dois adendos aqui. Fora isso, o combate tá muito bom, tá bem fluido. Um elogio também, cara, que eu esqueci, é a variedade de inimigos aqui. Nessa demo até agora, a gente teve boas variedades. Você apresenta com inimiguinho, aí depois vem os inimigos diferentes. Dentro dessa demo, eu consegui notar, acho que, uns quatro tipos de inimigos diferentes. Quatro ou cinco tipos de inimigos diferentes. Tem um inimigo, por exemplo, que ele fica invisível, você tem que utilizar o scanner. E assim, foi um teste bem curtinho. Eu espero que esses inimigos não sejam esses inimigos que vão ser apresentados e eles vão continuar sendo mostrados até o final. Eu espero que tenha este ritmo de apresentação de inimigos novos. O visual dos chefes também é diferentinho, mas, mas até agora, eu senti que tem um probleminha nesse visual, é que eles são muito um estilo único de inimigo, que é tipo um inimigo feito de carne, assim. E eles variam dentro disso aí. Então, pode ser que o design fique limitado a inimigos feito meio que de carne, só que com moldes diferentes, né? Mas eu achei até agora positivo também isso aí. Mas, no geral, o jogo parece muito bom. Combate muito bacana, né? As minhas impressões iniciais são totais positivas em relação aos Tela Blade por enquanto, né? E é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Beijo para o povo, até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.